Eu já percebi que ela te viu, eu te desculpe Tudo bem, deixa eu só te contar Tudo bem, deixa eu só te contar Cê tá com os sonhos no pé, ela é Cê sabe, ela é muito perigosa Cê tá pensando mesmo que ela é Já percebi que ela te viu Quando parou, foi, 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 foi Eu já percebi que ela te viu Tudo bem, deixa eu só te contar